Fala aí galera, olá a todos, FC AtuGames, dando mais um vídeo para vocês. Hoje nós estamos com os nossos testes de chances e experimentos, tudo bem? Nós temos aqui, para eu abordar um vídeo do futuro, né? Eu estou primeiramente fazendo aqui o receptaico, que vai ser o experimento de hoje, né? O receptaico, gente, ele é um item que você vai criar aí na sua base E ele vai te liberar uma aba de pesca, para você fazer boias e iscas, basicamente é isso, tudo bem? E anzóis, quer dizer, com isso daqui, gente, você vai conseguir fazer algumas coisinhas Porém, algumas coisas você só vai conseguir a princípio na ilha da Pearl, tudo bem? Ou matando alguns bosses, aí você vai conseguir algumas iscas a mais Por exemplo, eu vou aqui fazer uma simulação aqui para você, ó Com um mote, com um ataque, né? Vou até desabilitar aqui, ó E vocês vão ver Ó Na hora que a gente mata o Malbatros, por exemplo, né? Vocês vão ver que ele dropa, né? Uma sketch, tudo bem? Que é essa daqui, ó Ele vai dropar vários diagramas, né? Como esse daqui, né? Igual a esse Mas ele vai dropar também, né? Isso daqui Que é um advert, né? Ou um Uma dica de como fazer a boia, né? Uma vez, né? Que você fez, por exemplo, nesse momento aqui A sua boia, você vai colocar aqui na nossa máquina, ó Colocou aqui Ó, dê uma olhada bem Como é que ela está Eu tenho oito Colocou ela aqui dentro, ó Você vai ter uma nona Que é essa daqui, ó Eu preciso de uma pena de uma outra E se eu fizer essa daqui Eu posso aprender ela? Não Você só pode aprender Na máquina que está E se por um acaso eu coloquei nessa Mas eu quero mover a máquina de um lugar Eu posso ainda ter o advert Ele é dropado E você vai conseguir dar Aqui para o seu Só nova máquina normalmente Então Chegou aqui, ó Vou aproveitar que eu matei ele, ó Ó Pegamos ele aqui, ó Chegou aqui Olhe bem Pronto Consegui já aprender E assim eu posso fazer Quantas eu bem quiser A partir do momento que eu tenho o advert, né Só que existe outros adverts Que a Pearl dá para a gente Né Que vai ser com os peixes, né Que eu já vou falar Mas existe alguns adverts, por exemplo Que eu vou até colocar aqui Só para ele não fugir Né Vamos pôr primavera Tudo bem E vou spawnar aqui o nosso Gusmus Ó Matamos o mesmo Tudo bem Agora a gente volta para o outono Certinho Você vai ver que ele também Vai gerar um advert Então Um outro advert do jogo Está com o Gusmus Que é essa daqui, ó Ele precisa apenas De uma pena do próprio Gusmus E aí você vai conseguir fazer várias vezes Porém Agora nós vamos chegar A raiz da questão, né Como fazer Basicamente Os adverts, né De mais avançados Assim Mais avançado em que? Em questão de que você precisa de uma coisa De um passarinho Para conseguir fazer esse advert Tudo bem? Então Nós vamos estar aqui nos isolando E como que será feito esse experimento? Eu vou me fechar aqui Porque vai vir Um monte de trampos Com toda a certeza, né Obviamente, né Assim que eu fizer isso Olha só E cada um desses passarinhos aqui Né Com exceção Do Do Puffy, né Que ainda não tem Nada Projetado para ele, né Até porque A pena que ele dá Também é uma pena preta, né Basicamente Então Nós vamos pegar aqui Olha só Vários covos Tudo bem E vamos mandar ver Aqui, ó Basicamente Olha o tanto de covo Com isso daqui Eu vou te falar Quantos covos foram necessários Para chegar Ao advert Lembrando que Sabe quanto temos aqui? 1% de chance De um covo desse Me dar um advert Vamos testar, então Foi mais rápido Do que pareceu Aqui, gente Olha só Entre 8 covos 4 deram penas 2 deram Uma caninha Aí no sétimo Vem o advert Tudo bem E aí logo em seguida Vem mais uma caninha Que eu matei Sem perceber Tudo bem Então Basicamente Foi isso Que acabou acontecendo Se a gente continuar Matando, ó Vai vir Mais peninhas Coisas do tipo, ó Mas você percebe Que o advert Ele é muito ruim De conseguir vir Ó Mas foi uma chance De 1% Que Até que deu boa Essa daqui O nosso próximo É a mesma coisa Gente Vamos para o passarinho O pássaro da neve Que seria um dos piores Já que você só vai contar Com ele no inverno Tudo bem E Ainda É meio chato De quase toda vez Sempre cai um covo Na armadilha Pode ter certeza disso Mas tudo bem Então ele fica aí Durante uma única situação A sua corrida Teria que ser maior Vamos ver se vai dar certo Nesse daqui Certo, gente Voltamos aqui Só que agora Com um cenário Muito negativo Olha só Foram mortos aqui 93 pássaros Gente Para conseguir chegar No 94 A float Difícil Difícil hein Esse daqui Foi rádio Para caramba E Quer queira ou não Gente Nessa simulação Aqui Raramente Você vai ter Uma chance Tão fácil Assim de no inverno Pegar 94 pássaros Azul Haja armadilha De pássaros É um tanto de crampos Que já apareceu Aqui Basicamente Tudo bem Vamos terminar Aqui O serviço Que o negócio Foi tenso Esse daqui Nossa senhora Olha Olha para tu ver Como está difícil É muito Aleatório Cara Assim De você conseguir Esse 1% Foi pesado Demais Só que assim A diferença É que o outro É mais fácil Gente Esse daqui Eu só tenho Um inverno Para acontecer O mesmo Tudo bem Vamos agora Para a nossa Terceira possibilidade Que é O pássaro Vermelho Que Diferente do anterior Ele aparece Durante 3 estações Tirando o inverno Que ele não aparece O mesmo Bom time Gente Olha o tanto De crampos Que temos Por aqui Já Olha só 25 Aí E 32 Totalizando 57 57 Para no 58 Vim A pluma vermelha Cara É difícil Isso daqui Vamos finalizar O que sobrou Aqui Para ver se viria Um outro Mas Até o momento O do corpo Foi o mais promissor Porém A diferença É que o corpo Vem muito mais Assim dizendo Porque ele fica Todas as estações E o vermelho Até que foi fácil Porque Ele aparece No caso É 3 estações Então ele tem Uma vantagem Em relação Ao pássaro azul O nosso último O nosso último É o nosso Canário Estamos quase Chegando Já no último Olha o tanto De que nós Que malanque Então vamos descobrir Qual Qual é a probabilidade De chegar Esse canário O float Do mesmo Gente do céu Que tortura Foi isso Está vendo Isso daqui Olha só Está vendo Isso 300 Vamos melhorar Isso daqui Olha 425 Pássaros Canários Para conseguir Vim No 426 O O esquete Eu já estava Quase desistindo Gente De tentar Vim Olha o tanto De campos Que gerou Aqui E sem contar Que olha Como achei Nesse mesmo Tempo Sempre eu fiz Uma comparação Aqui Olha o tanto De pena Versus Carne A pena Dourada É difícil De conseguir Aparecer Depois Nós vamos Experimentar Isso Porque as outras Até que foram Uma boa Quantidade Um pouco Menos Aqui Estou falando De 425 Para vir Só 45 Penas É uma chance Bem baixa Ficou Uns 10% Aí Para A pena Contra 89% De vir O Nosso Nossa carne Contra 0,23% De chance Que vem No caso O esquete Em advert Então vamos Agora só Terminar De matar Para você Ver se Vai chegar Alguma coisa Eu não duvido Muito Nossa Eu quase Desisti Aqui Gente Eu falei Cara Se eu chegar A 400 Carnes Eu paro Faltam O pé Para chegar Nisso Olha só É muito Difícil De vir A pena Ou Esse advert É muito Difícil Mesmo Então Para quem Está tentando Aí Dificílio No canário Amarelo Lembrando Que para o canário A gente Vai precisar Fazer Um espantalho Que atrai O mesmo Tudo bem Mas já Que estamos Aqui Eu vou aproveitar Que tem tudo Isso aqui Vamos aproveitar O experimento De quantos Campos Certo Vai vir Pronto Gente Nessa simulação De 76 Campos Que eu matei Nenhum Deu Só Cavão Tudo bem Então Vamos agora Dar Para a Maquininha Todos eles E aí Conforme Vocês vão ver Aqui Vocês vão Dar uma olhada Que já aumentou Bastante O número Todas As sequências Viu Que você precisa E para quem gosta De jogo completo Você vai precisar Ter um de cada Desse Mas agora Gente Vou fazer Um último Experimento Aqui Sobre pesca Como é que você Pegaria os outros Que são relacionados Aos peixes Da Pearl Tudo bem Para isso Eu preciso Achar Alguma coisa Sobre peixe Do outono Que é Já que é a estação Que nós estamos Aqui no nosso jogo Pronto A gente Fizemos aqui A nossa pesca Na raça Mesmo Eu fiz a pesca De um spawn Fixo e natural E pegamos aqui O Faulazo Que é o peixe do outono Vamos ver 35 Não teve a fase 31 43 Beleza Ó Então 43 É o peso Tudo bem Vamos lá Esperar a nossa Hermit Isso aí Vem Quem que é É você Vamos ver Se ela vai dar Mesmo Ó Pronto Ela deu sim O nosso O nosso Stampfin Lully Advert E agora Vamos fazer o teste Aqui Por exemplo Nesse caso aqui Ele são da carne Vegetal Por exemplo Isso aqui Foi O da pesca Normal Vocês viram Que entre 5 peixes Um foi equilibrado Para conseguir fazer O resultado previsto Tudo bem E como o último Resultado aqui Eu vou pegar o mesmo peixe 1 2 3 4 5 Tudo bem Foram 5 peixes Vamos no spawn Se ele daria Não Porque o spawn Ele vai vir Qualquer número aleatório Opa 43 44 56 Então Por muita coincidência O nosso terceiro Novamente a mesma coisa E se eu der para ela Ela vai aceitar Ela aceita Gente Normalmente Ela vai te dar Ela vai te dar Mais um advert Certo gente Com esse último experimento Aqui Você vai ter Um de cada Que os peixes Podem te oferecer Então Você vai entregar Pegou Pegou todos eles E agora A sua aba Vai estar Totalmente completa Somente dessa forma Que você Vai conseguir Completar mesmo Porém É Muito difícil As chances Principalmente Do De neve E do canário O canário É uma chance Realmente Absurda Enquanto Do inverno Eu não sei Se eu posso Garantir que Ele seja Mais fácil Que o do canário Sendo que Você só tem Uma estação O do canário Você vai pegar Você vai chegar Aqui na sua Ava de construção Você vai vir Em estruturas Criar o espantário E a partir Desse momento O canário Começa a aparecer Nesse range Assim de alcance Durante o ano Inteiro Já o da neve Não tem jeito Ele só aparece no inverno Então É meio difícil De ter uns critérios De qual seria Mais fácil Entre esses dois Porém O do corvo E do pássaro vermelho As chances São um pouco Mais fáceis Dado As possibilidades De você Encontrar os mesmos Tudo bem E em relação A pescaria Que vocês viram ali Existe sim Uma chance De entre Um cardume Inteiro Você pegar Um peixe pesado Porém Vai depender Da sua paciência Pegar os cinco peixes Sempre que um cardume Spawn Geralmente Vem até Cinco peixes Já vi uns Cardume Spawn a quatro Mas até cinco peixes Você consegue Então Aí você teria que ter A paciência Porque Na hora que você pescar um Todo grupo Se espalha Com medo Então Você teria que ter Uma paciência Muito boa Para pegar os cinco E já ter Também No seu barquinho O seu Refrigerador Para manter os mesmos Vídeos Tudo bem No mais é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Desse experimento de hoje Se gostaram Já saiba aquele like No vídeo para fortalecer Inscreve no caso Não ajuda muito Comente o que vocês acharam Nos encontramos semana que vem Com mais vídeos Para vocês Tudo bem Então Até a próxima Falou Tchau Tchau